Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com dois amigos, Cadu, que já esteve no canal, e Daniel, que vai estar fazendo a sua estreia aqui, para falar sobre um filme muito precioso para quem gosta de filosofia, para quem gosta de cinema, que é o filme A Mulher da Areia, do diretor Hiroshi Tejigahara. Esse filme fala sobre um professor que também faz pesquisas, coletando insetos, e ele está andando na praia em busca de insetos, e aí ele precisa de um lugar para passar a noite, e uma pessoa recomenda que ele vá passar a noite numa casa que fica basicamente num buraco, na areia, e aí lá ele encontra uma mulher, que no começo parece ser simplesmente a moça da casa, que tem certa hospitalidade com ele, mas aí depois ele descobre que ele está sendo mantido preso, e existe todo um complô nesse vilarejo, para fazer com que as pessoas que estão nesses buracos na areia trabalhem, escavando areia e tomando conta do lar, e é um filme que, para esse momento também, é bastante relevante, porque fala de confinamento, mas ele já é muito relevante no âmbito da existência humana, ele dialoga com obras como O Mito de Sísifo, que vão estar falando dessa condição da inutilidade do trabalho, da falta de propósito, e de como uma redenção poderia ser possível, ainda que não completa. Então eu vou passar a palavra primeiro para o meu amigo Daniel, Daniel, que eu já vou revelar aqui, é um grande fã do diretor, e ele vai já compartilhar informações muito mais ricas agora. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Bem como o Matheus me apresentou, meu nome é Daniel. Eu descobri esse filme já faz uns dois anos, e desde então virei um verdadeiro entusiasta, não só do filme A Mulher das Dunas, como de outras obras do Texigahara, que, bem, a gente não vai comentar muito hoje, mas quem sabe aí se o Matheus curtir num próximo momento. E, bem, na verdade eu gostaria de começar falando que o meu enfoque vai ser no livro, e aí surge esse elemento de surpresa, né? Na verdade, o Texigahara fez esse filme em colaboração com o Koboabe, que ajudou ele a escrever o roteiro, e o Koboabe escreveu esse livro, eu acho que aproximadamente dois anos antes do filme, então é muito interessante você ter aí um autor em um trabalho conjunto com um diretor de cinema, e eu acho que isso torna a obra do cinema, o próprio filme, muito mais fidedigno ao livro, e isso traz um elemento muito interessante para o pessoal que é entusiasta, principalmente de literatura. Além deles, ainda tem uma outra figura genial, que é o Toru Takemitsu, que, na verdade, foi o compositor, e em alguns momentos também a gente vai falar um pouco da trilha do sonoro do filme, que é realmente espetacular. Então a gente tem aí três figuras marcantes em áreas diferentes, que juntas conseguiram produzir uma obra incrível. Além desse filme, eles fizeram outros três filmes juntos, e todos eles giram em torno muito dessa questão existencial, são filmes muito ligados a essa ideia de identidade, e a gente vai quebrar um pouco dessas questões aqui, falando um pouco da filosofia. E aí, bem, eu passo a palavra para o Cadu, que eu diria que é nosso especialista em existencialismo, e vai enriquecer muito essa conversa também. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo no canal do Matheus, dividindo esse espaço com vocês. Mas é interessante, passando ao assunto agora, é interessante o comentário do Daniel sobre a participação do autor do Corboab na adaptação, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, em geral, as adaptações de livro para o cinema são bastante decepcionantes. É bem possível que você goste do filme se você não leu o livro. É, na maioria das vezes. Inclusive, o Tarkovsky, um dos sonhos dele era adaptar a Dostoiévski, mas ele diz no Esculpir o Tempo que ele não adaptou justamente por causa disso, porque provavelmente ele ia criar uma obra muito inferior, que é impossível você replicar em outro meio que ele conseguiu atingir na literatura. Mas ele era o cara que tinha que ter adaptado a Dostoiévski, né? É verdade. E é o Tarkovsky, justamente para a gente ver. Concordo plenamente com o comentário do Cadu. É muito difícil você ver uma boa adaptação. O Kubrick, na minha opinião, é um dos poucos caras que consegue transformar uma obra num filme absolutamente incrível. A partir do momento que você pega Dostoiévski, já está, a priori, esmagado por um gigante. E o que eu acho muito interessante é que tanto o livro quanto o filme, na minha opinião, são obras incríveis e obras incríveis de maneiras diferentes. E, bem, antes disso eu queria comentar aqui o Koboabe. A gente provavelmente vai falar muito dessa associação, né? Com o Camus. O Cadu estuda bastante a obra do Camus. Matheus também é um entusiasta, assim como eu. E, bem, o Kobabe é uma figura muito interessante. Porque, na verdade, ele cresceu a maior parte do seu tempo na Manchúria, que é uma região ali na China, né? Na época que ela era dominada por tropas japonesas, ali naquele período de entreguerra, né? Quase a Segunda Guerra Mundial. E eu não sei se vocês, bem, captam direto a associação, mas o Koboabe é essencialmente um estrangeiro, né? Ele nasceu em terra estrangeira e ele carrega o mesmo sentimento do que o Abercamy, né? Que também tem aquela relação França-Argélia muito estranha. Digamos que... Basicamente um japonês nascido na China, como caminho francês nascido na Argélia, mas você não consegue se tornar de todo um japonês ou um francês, né? Exatamente. A localização geográfica é muito importante também, né? E, principalmente, ele vive numa China dominada pelo Japão. Então, é uma terra mais sem identidade ainda, né? Mas mesma coisa também, né? A Argélia é dominada pela França, né? Sim, sim. É muito parecido o paralelo. Eu achei muito curioso isso. E não é à toa que eles compartilham de sentimentos de essa marca do estrangeiro muito em comum, né? Falta de pertencimento, né? É. O livro abre... A primeira página do livro é Um Homem Desapareceu. E o filme fecha com O Homem Desapareceu. Então, você aí tem duas maneiras de... Spoiler máximo aí. É o spoiler máximo do filme, mas é o livro que tá te dando o próprio spoiler, né? Eu acho incrível porque no filme você tem... Você ganha e perde com as duas coisas, né? No filme você tem aquelas... Pelo menos eu tive a expectativa de que ele ia fugir, né? A gente tá o tempo todo ali. Quando ele vai fugir? Como ele vai fugir? E enquanto que no livro você já sabe que um homem desapareceu. Então, já é dada de antemão essa informação a você. A única coisa que não é dada é o nome dele. E isso é uma coisa muito importante no filme. O único nome revelado é, de novo, na última cena do filme em que aparece o cartão de desaparecimento dele, né? E aí aparece o nome dele escrito. O Koboabe, e aí o Kadur vai poder falar um pouco mais disso, ele é muito inspirado no Kafka. Ele amava declaradamente o Kafka. E, na verdade, eu li dois livros dele. E em ambos os livros, nenhum personagem é nomeado. Só a pessoa que desapareceu. Ele também tem um livro que virou adaptação pra um filme chamado A Ruined Map. É o homem sem mapa, o mapa arruinado. Tem duas traduções aí. Esse filme, no caso, também com o Texigahara, é sobre o desaparecimento de um homem. E, de novo, a única pessoa nomeada no filme, barra no livro, é o homem que desapareceu. Então, eu acho que o Koboabe, ele já tá escancarando aqui na nossa cara o tema muito importante de identidade, né? Porque nome é o símbolo máximo de identidade. E também é um tema muito importante, por sua vez, pra própria obra do Kafka, né? Que também tem muito esses personagens sem nomes, esses personagens meio do além, esses personagens esquisitos, né? Tem aquele conto do Kafka, daquele brinquedo, né? Que é um brinquedo estranho, sem forma. Então, tem muito essa questão de nome, forma. O The Drag, né? É. Tudo misturado, tudo de uma maneira muito estranha. Então, você já entra no livro, tanto no filme, e você nem percebe. Isso é feito de uma maneira tão brilhante, né? Que você não percebe que ninguém tem nome. Ele chega na casa da mulher e não pergunta o nome dela, né? Que seria uma coisa natural. Ela também não faz o reverso. Então, você vive ali num lugar em que as pessoas não têm identidade. E a grande reflexão que o Kobo Abe, o Albert Camus, todos esses autores existencialistas estão trazendo, né? É o que é a identidade, né? O que é existir, né? Daí, exatamente, a gente até nomeia o movimento como existencialista, né? E esse filme, pra mim, é um marco da filosofia existencialista. E outros filmes do Tejigahara também vão ser de maneiras diferentes. Porque todos eles lidam com o tema principal, né? O que é existir? O que eu sou? Eu sou algo? Eu existo? O que existe, né? Isso é muito demarcado desde o começo do filme. No filme, isso é muito bem trabalhado. Se vocês lembrarem bem, a primeira fala do personagem no filme, que é uma fala em off, ele tá se dizendo farto da burocracia da sociedade, do excesso de registros, né? Sim, sim. No final, ele vira nada mais do que um registro, né? De uma pessoa desaparecida. E isso trabalha muito também com a própria ambição do personagem. O personagem tem uma relação ambígua, né? Contraditória com isso. Porque, ao mesmo tempo que ele se diz farto, ele revela pra mulher que o grande objetivo que ele tinha em caçar os insetos, capturar e descobrir uma espécie nova era ter o seu nome num livro, né? Ou seja, passar o seu nome e passar-se pra posteridade, né? Então, tem uma... E tem relação com o próprio perfil do personagem, a questão da ciência, da abstração, da pessoa conseguir... A pessoa, na maioria das vezes, é cética no campo religioso, mas ainda tem um desejo de mortalidade em passar o seu legado pra posteridade. Então, é outra coisa interessante também. A partir do momento em que ele se dá conta de que ele não vai fugir daquele lugar, daquele buraco, ele queima os insetos. Ou seja, a pesquisa não era pelo interesse dos insetos, mas pelo desejo dele de passar a posteridade. E o que acaba gerando muito, ironicamente e genialmente, o desfecho do filme em que ele faz uma descoberta mais, teoricamente, mais genial que a dos insetos, né? Que é da umidade da areia, né? Que poderia tirar água dali e desiste de fugir do lugar pra ser reconhecido. E vocês devem lembrar também que ele fica muito ansioso em contar a descoberta dele pro pessoal da vila. Ele criou um mecanismo que é uma espécie... É o que a gente chama pump, né? É uma coisa que cria um vácuo ali e meio que você consegue, com esse fenômeno da capilaridade, que é esse fenômeno da física, né? Por capilaridade, a gente também vê isso em biologia, né? Esse vácuo, ele meio que consegue extrair, né? Pelo próprio vapor da areia, a água. E ela condensa ali e ela fica, né? Então, ele também tentou... Aí eu não sei exatamente o que ele fez, mas ele tenta começar a otimizar esse processo fazendo vários experimentos, né? Então, ele rapidamente é tomado de novo pela razão, né? Ele gosta muito de física, muito entusiasmado e ele começa a... Ah, eu vou ouvir aqui no rádio pra ver qual a previsão do tempo. Isso acontece no livro. É pra ver quando vai ser o melhor momento e aí eu consigo extrair a maior quantidade de água possível. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa de destaque de qualquer forma. Eu acho que nessa abordagem é isso que caracteriza o estado de sísifo feliz, né? Sim. Eu vou trazer aqui um elemento. Primeiro elemento que eu acho que no livro fica mais claro do que no filme. Porque no livro, a todo momento, desde que ele entra naquele buraco, ele tá descrevendo tanto as pessoas do vilarejo quanto a mulher como insetos, né? Em um momento do livro, ele descreve a mulher que ela tá de cócoras como se fosse uma vespa colocando ovos. E, bem, tem uma coisa muito curiosa que é que no fim, né? A gente vê... E aí vem a referência mais clara ainda, o Kafka, né? Porque a gente, na verdade, tá acompanhando o processo de metamorfose dele, né? A gente tá vendo como o homem de razão que coleciona insetos, ele gosta de espetar eles, né? Ele gosta de classificá-los e o livro abre, na segunda página do livro, tá falando que um entomólogo, ele é um cretomaníaco, ele é um bem irônico o livro, né? O filme também, né? Mas ele abre o livro falando isso, que um cara que vive a vida colecionando insetos, ele tá a um passo do suicídio, o livro abre assim, Então, esse colega, um colega imaginário dele, fala que ele deve ter se matado, não deve ter desaparecido. Essas são as duas primeiras páginas do livro, justamente por essa postura. E, na verdade, a gente vê dois fenômenos acontecendo, né? A gente vê a perda gradual dele pelo interesse dos insetos. Diversos momentos, ele já tá... já não tá ligando muito pro material, até no momento que ele ele joga todos os insetos, queima eles e dá pra mulher, fala assim, ah, pode guardar suas pedras aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente tá vendo ele se transformando num próprio inseto, né? Ele tá preso numa armadilha, assim como ele próprio colocava os insetos dele, mas ele também tá se transformando num inseto, né? Ele tá se levantando da razão, ele tá perdendo esse caráter que nos afirma como humano e ele tá cada vez mais selvagem. Eu acho que aquela cena, por exemplo, que ele tenta estuprar a mulher denota muito isso. E eu tinha visto um comentário do James Connick muito legal que ele fala que se você olha pra máscara das pessoas que estão assistindo aquela cena, algumas máscaras parecem olho de vespa, parecem... Então, o tempo todo, durante o filme, o Texigahara, ele tá jogando insetos na sua cara e entra cortando isso com pessoas, né? Então, a gente tá vendo ali a referência à metamorfose do Kafka, né? Quanto a mulher das dunas ou a mulher da areia, dependendo da tradução, eles lidam com essa questão, né? Do homem moderno, né? Do trabalho. E aí, né? Ah, virei um inseto, né? E também lidam com esse tema da identidade. E o que eu acho mais incrível e é uma frase que o Cadu fala muito, ele pode até confirmar de quem é, né? Que o Kafka, ele escreve contos fantásticos de uma maneira real, né? Então, coisas fantásticas estão acontecendo o tempo todo, tudo é absurdo, só que parece que ninguém liga, exatamente, né? Exato. É que era do pesadelo, né? Ele o tempo todo tá pra mulher, você tá preso aqui, né? Pô, por que você não vai embora? Isso é absurdo, a sua situação é absurda. Ela nunca revela, ela nunca revela. Sim. Ela sempre se mostra como se tudo estivesse normal ali, né? Exatamente. Ela lida com uma, assim como o pessoal do Vilarejo, todos eles lidam com uma situação absurda como se fosse uma coisa comum. E eu acho que o que o filme tá despertando você a querer enxergar é exatamente isso, né? O quão a nossa própria vida é absurda. Na verdade, você não precisa deslocar o Junpei pra caixa de areia. Ele começa a perceber que a própria profissão dele, o próprio hobby dele, são todas ideias absurdas, entendeu? Eu vou coletar insetos pra botar meu nome ali numa caixa. Tem uma hora no filme que... No livro, desculpa, que ele tá discutindo com uma... É como se fosse um espectro de areia, assim. É muito kafkiano isso. Ele tá conversando com nada. e ele vira e fala assim, olha só, a minha situação é absurda, eu não aceito isso. E aí, essa nuvem de areia fala assim, olha só, existem seres humanos que dedicam a vida a decorar dígitos de pi. E ali, tá zoando com ele, né? Essa nuvem de areia, né? Tá falando, você sempre adotou um hobby absurdo. A sua vida sempre foi absurda. E, na verdade, a resignação dele é total a ideia do Cispo Feliz, né? Eu me dei conta de que a minha vida é absurda e eu aceito e vivo ela aqui. Pelo fato de ele ser um cientista, um homem de ciência, ele tem uma relação mal resolvida com a parte instintiva dele, com a sua própria animalidade. Então, justamente, é toda aquela questão da sombra do Jung mesmo, né? Por ser uma coisa deixada de lado, não vivida da forma adequada, no inconsciente, na hora que vem esse rompante, é muito forte, né? A animalidade brota dele de uma forma incontrolável, né? Ele até verbaliza isso, né? Na cena do estupro. Ele fala, a gente já tá vivendo como um animal mesmo, então dane-se. Sim. Mas isso, desde que ele entra mesmo no buraco, que ele vai pra casa da mulher, a forma como ele come, Sim, sim. É, ele meio que se dá permissão ali, né? É muito estranho isso. Porque ele, em alguma medida, eu acho que ele prefere, por algum tipo de conforto, continuar ali ao longo do filme e não voltar à cidade, né? No livro, ele tá conversando com a mulher e uma hora ele vira e fala assim, poxa, você tá abastecendo as caixas de areia como se fosse empilhar pedras no Saino Kawara. E aí, a nota de rodapé do livro explica, e eu achei isso incrível, a gente ter duas lendas muito semelhantes em duas culturas muito diversas, que Saino Kawara, na verdade, é uma espécie de punição que a gente tem na mitologia japonesa pra crianças que morrem enquanto ainda muito jovens, assim que nasceram, crianças muito pequenas. E, na verdade, elas são punidas porque, bem, de acordo com a visão do mito, elas estão devendo algo à mãe porque elas não cresceram e não puderam retribuir. Então, elas são condenadas a passar a eternidade empilhando pedras no leito ao lado das margens de um rio. E o que acontece é que toda vez que elas estão empilhando essa pedra, vem o diabo e derruba as pedras e elas têm que retornar a esse trabalho. Então, é uma penitência eterna na mitologia japonesa, até em algum sentido mais cruel, porque é uma criança que morre e também liga muito a ideia diretamente do mito de Sísifo. Então, o Junpei, que é o nome do personagem principal, ele percebe que a condição da mulher é uma condição de mito de Sísifo. É a frase mais emblemática do filme, né? É quando ele pergunta você cava pra viver ou vive pra cavar? Exato. Exatamente. Então, ele se dá conta disso e, ao mesmo tempo, no livro, ele percebe, né, o quão essa condição se aproxima à vida dele. Tem uma coisa muito essencial que é muito sutil. Eu não sei se vocês vão lembrar, uma das últimas frases do filme é que ele fala assim agora eu tenho um bilhete de ida e volta. E você, quem não leu o livro passa isso despercebido, mas existe um capítulo inteiro no livro devotado a uma música I got a one-way ticket to the blues, né? Eu tenho um ticket de ida para os blues, que é uma música antigona, assim, da época deles. E, na verdade, ele começa a refletir e fala assim, pô, peraí, se você tem um ticket só de ida, você não tem como estar confortável com isso. e ele começa a falar assim, a música mais correta seria eu tenho um bilhete de ida e volta. E aí ele está jogando com a noção de conforto. Ele está falando assim, uma pessoa que só tem um bilhete de ida, ela nunca vai se sentir confortável com a condição dela. O tempo todo a gente tem um bilhete de ida e volta. E aí ele começa a pensar e fala assim, poxa, mas talvez o meu bilhete de ida e volta seja diferente do bilhete da mulher de ida e volta, né? Digamos que eu vou viajar para outro país, eu tenho o conforto de poder voltar para o meu país, eu tenho o conforto de poder voltar para o meu lugar. E ele começa a se dar conta porque no filme inteiro, ele passa o filme e o livro inteiro falando que as pessoas são como areia, ele achando que as pessoas têm uma grande sede por conhecimento, as pessoas querem movimento e aí ele se depara que na verdade as pessoas são extremamente resignadas e gostam extremamente de um conforto. Ele se dá conta disso. Então, em algum sentido, ele começa a gostar e a valorizar esse conforto. Ele percebe o quão a vida dele se embasa em conforto. Essa reflexão dos títulos que o Cadu trouxe, que acontece no começo do filme, ele fala assim, né? Ah, a gente precisa de certificado, a gente precisa de certificado para tudo. O livro, numa cena, fala que as pessoas atuais, na verdade, não sei se vocês lembram, mas aparece uma mulher, né? Em sombra durante essa cena. Essa é a própria mulher dele da cidade, só que o filme não deixa isso claro. E, na verdade, ele fala que as pessoas modernas só transam porque tem vários certificados, vários benefícios, vários títulos e posições sociais. Então, ele começa a perceber, né? O quão a gente depende de conforto, de ter um certificado de que eu tenho um emprego, de ter um título de graduação. Então, ele vota por esse conforto, ele acaba gostando desse conforto e percebendo ele. Um aspecto muito interessante, agora, levando a discussão um pouco para o campo formal, né? No sentido cinematográfico, é como que o Teixe Gahara utiliza o cinema para contar a história, né? Eu imagino que, se eu lesse o livro como o Daniel leu, eu ia poder estudar isso ainda mais porque mostra como que esse desafiador exercício de tradução de um meio para outro pode ser, de fato, realizado. Nem sempre vai ser um fracasso, né? E eu não li o livro, mas eu imagino que tenha sido um ótimo trabalho de tradução de meios porque, como o cinema não pode ser literatura filmada, sabe? você só encenar o texto ou teatro filmado e botar a câmera em qualquer lugar, ele tem que recriar a forma como uma obra de cinema. Recriar a obra como uma obra de cinema. E o que eu acho tão maneiro é como que ele usa os planos detalhes, por exemplo, que tem vários momentos, como, por exemplo, na abertura do filme, que ele começa filmando areia, ele vai num nível microscópico, ele filma vários grãos de areia, depois ele vai subindo, subindo, e os grãos vão ficando menores e ele já lança o tom, lança esse tom de absurdo, de insignificância, da poeira, das poeiras. Desde o começo eu já senti que o filme ia ser levado para esse caminho, como que ele condiciona o espectador para essas reflexões e também como que ele usa o plano detalhe dos insetos. Logo no começo, antes dele entrar na armadilha, ele está caminhando com os insetos, ele faz vários planos, um deles, o protagonista bota o inseto numa cápsula, e aí eu já estava pensando, caramba, é exatamente isso que vai acontecer com ele, ele também vai entrar numa cápsula, ele também vai entrar numa prisão. E outra coisa que me interessou muito na forma é o uso da música, como que a música que dita o tom, como que a música e os efeitos sonoros também, por exemplo, quando ele descobre que ele está numa armadilha pela primeira vez, a mulher está se comportando como se nada tivesse acontecido, é ele que se toca, aí vem um barulho, o teto treme, é uma das primeiras vezes que cai areia também, e aí ele começa a mexer a câmera, fica tudo meio trêmulo, porque por dentro ele está completamente afetado, ele está tendo um choque, é uma anomalia do que ele esperava e do que ele encontrou, ele se vê de fato numa armadilha, então é legal como que, para além do conteúdo, esse filme eu acho uma obra-prima, assim. O tempo todo a areia parece água, ele mostra a areia fluindo, que nem água, e às vezes parecem umas ondas do oceano, as dunas de areia. E ele tem uma miragem uma hora. Tem uma miragem que ele abre a porta, tem um oceano, assim, literalmente. Exato, exato. Esse momento é muito poético. uma hora que a mulher aparece nua, ela parece tomar uma forma de uma duna de areia. Ótimo. Eu acho incrível como ele denota a mulher com uma beleza, é uma atriz normal, mas a beleza dela no filme e na maneira que ele filma torna, para mim, a mulher mais linda do cinema. A areia também, ela toma, no filme, ela toma uma forma de parasita, né? Vocês chegaram a perceber isso também? A mulher fala para ele em um determinado momento que a areia drena a nossa umidade, né? E a areia também move a relação deles, né? Eu vi um comentário sobre isso. Quando eles vão ter a primeira relação sexual, ela é movida pela areia, né? A mulher está limpando ele e aí eles meio que se abraçam e eles têm a relação sexual. Então, a areia é o motor, a areia é o fluido que move a história, né? Ela é um personagem, ela não é só meramente... Ela arrebata essa condição de ser só um, digamos, ambiente. Ela passa a ser um personagem ativo na história. E tem essa questão fluídica mesmo, né? Da relação da areia com a água, né? Do movimento. Sim. É o fluido que é a areia contra essa reesignação e sedentarismo que somos nós humanos. E esse embate entre fluidez e sedentarismo, né? O que eu queria falar só para fechar é que... Bem, antes da nossa conclusão, é que tem alguns elementos autobiográficos muito importantes. O Kobo Abe e eu acredito que o próprio Teixeira Hara, eles fizeram parte do Partido Comunista, assim como o Dostoevsky, e eles saíram de lá por uma decepção, né? Eu não sei se vocês conseguem reparar... Camus também, né? Camus também. Todos esses caras. Então, você tem críticas ao homem moderno e à sociedade capitalista dentro do filme, né? O trabalho, tudo isso, é criticado, é criticado nos últimos dele também. Mas também é uma crítica às próprias ideias comunistas, né? É bem sutil, mas ele, por exemplo, no livro é mais explícito, mas no filme ele fala que o sindicato que vendia areia, né? Então, e ele também fala... Ele é totalmente contra essa ideia fausto, que é essa ideia de que as pessoas mais simples são bondosas e é o ideal comunista, né? De você ter um paraíso imanente, né? E ele mostra aquelas pessoas aldeãs, que em algum sentido são como se fossem nativos, né? Eles não estão em contato com o homem moderno, mas eles também têm maldade. Então, a maldade não é só... Não está presa a um sistema, ela está presa mais ao ser humano, né? Você vê que quando o Junpei fala areia que vocês estão vendendo, pode fazer cair os edifícios. A mulher fala não ligam para os outros. Então, o que é muito interessante que eu vi o James comentando, que na verdade a redenção que, por exemplo, a galera propõe que isso tem no Fausto, no final do Fausto 2, de que se a gente voltar a uma... Que também tem no sonho de homem ridículo. Que se a gente voltar a uma sociedade paradisíaca... É o mito russoniano, né? O mito do Rousseau, do Bom Selvagem, né? Isso também é... É criticado. Na verdade, o que está acontecendo é que você está substituindo uma máscara pela outra. Você está trocando a máscara do homem urbano para a máscara desse homem que também preserva a mesma maldade, que também é egoísta, mesmo estando numa condição, digamos, não capitalista. Então, aí tem essa crítica sutil que eles, que eram de movimento comunista, que compartilham muito dessas ideias idealistas, fizeram, né? Falando assim, o erro talvez esteja mais no homem do que no próprio sistema. E a outra coisa essencial para o filme que no Japão existe um fenômeno chamado Jiohatsu, que nessa década aí, 50, 60, as pessoas começaram a desaparecer no Japão por conta própria. Vários cineastas começaram a... e escritores ficaram surpresos porque é incrível porque que uma pessoa vai desaparecer, porque que ela vai sair da sua vida, da sua zona de conforto e ela vai sumir para outro lugar. E, bem, o Imamura, ele faz um documentário que mistura a realidade com ficção, A Man Vanishes, o nome, sobre isso. Você vai ter outro filme que é O Homem Sem Mapa do Tejigahara que é sobre isso, sobre o homem desaparecido. E, essencialmente, o filme A Mulher das Dunas é o filme que acompanha o lado do desaparecido e não o lado do investigador. E aí, o filme responde uma pergunta muito essencial. O que acontece com as pessoas que desaparecem e vivem uma nova vida? E a resposta que o filme oferece é elas voltam a viver que nem elas viviam antes. Elas mudam de lugar, mudam de emprego, mudam de mulher, só que elas voltam para o mesmo conforto. Ou seja, de fato, é o que mudou. E aí você tem de novo o homem desaparecido, um homem sem identidade, mas ele, novamente, ele volta para aquele conforto. E isso acontecia no Japão com pessoas que queriam desaparecer e, no fim, estávamos vivendo a mesma vida. E eu acho isso muito incrível. E o filme passa isso de uma maneira brilhante. É, ele permanece em busca da glória científica, né? Ele permanece no mesmo conforto, repetindo as mesmas ações, assim como a mesma mulher. E o filme, ele tem uma coisa, eu falei, né? E aqui que eu respondo. O filme supera a reflexão do próprio Camus por dois elementos que eu acho. Primeiro, sexo. No livro, isso é mais demarcado. O cara, ele substitui a vida dele por um sexo mais selvagem e ele gosta disso. No livro, ele fala isso. Ele fala que, antigamente, ele só conseguia transar com camisinha porque ele tinha uma doença venérea psicológica e ele não conseguia transar com a mulher dele. O que é uma coisa bem... É um problema que a gente vê no Japão hoje em dia, né? Uma taxa de natalidade, né? As pessoas não conseguem ter relações sexuais. e no filme... Então, ele passa por uma condição de sísifo, né? Só que com sexo. E outra coisa que supera é que o castigo deles agora tem um plus. Ele não é mais um castigo dos deuses que nem era pro sísifo. Agora, ele se tornou um castigo pela sobrevivência, né? Então, eles fazem aquilo pra... A areia tá quase destruindo eles. Então, você tem um elemento a mais. uma repetição incessante para sobrevivência e sexo. E aí, sobrevivência e sexo também estão intimamente ligados pela própria ideia de procriação, né? Só que o bebê deles, o feto deles, está morto, né? Então, é uma figura também... Eu acho que eu lembro... É uma figura monstruosa, né? É uma figura monstruosa também. Simboliza, simboliza o... Meio que o fracasso da união deles, né? Exato. Pro Dostoiévski e Camus, é essencial o tema da liberdade. Koboabe e Eteshigahara vão além de novo. Eles retratam uma mulher que ela usa a liberdade dela pra escolher a prisão. E no livro, isso é muito demarcado. Pro Camus e pro Dostoiévski, era essencial que todo ser humano tinha uma liberdade e queria usufruir dela. Koboabe e Eteshigahara, eles mexem até com isso. Eles mostram uma mulher que quer ficar presa. E eu penso, né? Ainda mais nesse período que nós estamos, o quão a gente não tem esse desejo interno de ficar na mesma zona de conforto e também numa prisão. Ficar na caixa de areia potencializa e faz a gente perceber mais e mais que isso existe dentro da gente. E talvez a liberdade, que é um dom, é um... é uma... é algo que a gente valorize tanto, a gente use dela mais pra escolher a nossa prisão. E aí é que ele fala do bilhete de ida e volta e ele termina o filme assim. Agora eu posso sair daqui quando eu quiser. E o que acontece? Ele permanece lá até o fim. Ou seja, ele usa a liberdade dele pra escolher a prisão. Mas enquanto ele tinha a liberdade de poder sair quando quiser, ele tava de boa. Mas é uma liberdade falsa em algum sentido. É uma liberdade, se a gente for puxar pro Dostoiévski, não é a liberdade do Cristo, é a liberdade que o homem de subsolo usa, por exemplo, né? Mas aí, bem, dá pra fazer um vídeo inteiro sobre isso também, com o Caduê. Achei ótimo essa reflexão. Eu também vejo o filme muito nessa linha também, né? E, assim, a gente tá vivendo uma situação onde muitas pessoas parecem em alguma medida estar usando, por exemplo, a quarentena e o confinamento como uma desculpa pra esse conforto, né? Como uma permissão pra perpetuação de um conforto que você não faria, né? Que você se permite ser mais preguiçoso, você se permite não perseguir os seus verdadeiros propósitos e, caramba, que ótima época pra assistir esse filme. Então, se você tá vendo e ainda não viu Mulher da Areia, por favor, faça isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Matheus. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Matheus. Espero que gostem. e é isso. Você que tá vendo, veja Mulher da Areia, confira a obra do Texigahara e do Koboabe e inscreva-se no canal, se você ainda não fez, e confira nossos outros vídeos aqui de filosofia e de cinema. Tchau, tchau, tchau.